Boletim da Educação Em ano de Copa do Mundo, não são apenas os jogadores da seleção brasileira que entrarão em campo com uniformes novos. No início deste ano letivo, os estudantes da Rede Pública de Ensino do DF também irão receber um novo modelo de uniforme. A camiseta tem detalhes de cor vermelha e do lado direito há uma imagem do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Todos os alunos vão receber gratuitamente duas unidades. Segundo o material de divulgação, a escolha do modelo da camiseta é uma homenagem à Copa do Mundo de 2014 e o Estádio Nacional representa o espírito da competição. O projeto é uma parceria entre três secretarias do GDF, Educação, Comunicação e Extraordinária da Copa. A Secretaria de Educação informou que a distribuição das camisetas vai começar nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e um cronograma será estabelecido para atender aproximadamente 410 mil alunos das 654 escolas do DF. A previsão é de que a novidade chegue primeiro aos alunos de Braslândia e da cidade estrutural. As demais regiões administrativas serão atendidas ao longo do ano. Mas cabe destacar que, em respeito à legislação, a Secretaria de Educação vai permitir, por um período de transição, a convivência dos dois tipos de uniforme, conforme destaca o subsecretário de Infraestrutura e Apoio Educacional, Marco Aurélio Salgado. A Secretaria manteve o padrão de uniforme, que é a camiseta é branca e o short é azul. Então, este ano, vão conviver dois modelos de uniforme, que é o uniforme anterior, que o monumento em que aparecia no uniforme anterior era a ponte JK, e o uniforme de 2014, que o monumento está sendo homenageado pelo Estado Nacional. Então, nós temos aí, vão conviver neste ano de 2014, os dois uniformes. Tanto o que homenageia a ponte JK, quanto o que homenageia o Estado Nacional. Os novos uniformes são produzidos pelo programa Fábrica Social, que é um projeto criado para capacitar e inserir profissionais no mercado de trabalho. Jaqueline Pontevedra, da Secretaria de Educação, para a Rádio Cultura FM. Boletim da Educação